Na região também de Bandeirantes, policiais militares fizeram uma grande apreensão de drogas durante a noite que passou. Foi no distrito Nossa Senhora da Candelária. Informações chegaram via 190 para a Polícia Militar de que esse carro com placas de Cambará estaria ali em local no mínimo estranho. Quando os policiais chegaram, algumas pessoas que estavam no carro saíram em alta velocidade e abandonaram o veículo. Dentro do carro tinha toda a droga e também numa residência nas proximidades o restante do entorpecente. No total foram 131 tabletes de maconha e totalizando 113 quilos da droga. Todo esse material foi levado para a Delegacia de Bandeirantes e foram presos Carlos Henrique Leirós, o Tiago da Luz Porfírio e também Adriano Aparecido Mariano. Esses três foram presos hoje, hoje e pela manhã. Os policiais, desde o momento que pegaram essa droga toda ontem à noite, continuaram diligenciando aí na situação e hoje conseguiram localizar então esses três rapazes que confessaram que estavam juntos, que correram no momento da abordagem. Agradecer aqui ao capitão Busnello da Polícia Militar de Bandeirantes que nos cedeu essas fotografias. Muito obrigado e parabéns ao trabalho de vocês de Bandeirantes. Obrigado. Obrigado.